Fala pessoal, tudo bem? Aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Eu tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês aí o parecer, né, que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado do PL 3906 de 2023. A autoria desse PL é do deputado delegado Caveira lá do Pará, inclusive nós estivemos lá no gabinete do deputado em julho deste ano, mas nós já tínhamos enviado um ofício no dia 27 de abril de 2023, solicitando algumas demandas da segurança privada. Em julho nós encaminhamos, depois de ir no gabinete do deputado, no dia 4, no dia 5 nós já enviamos de novo, né, novamente encaminhamos um ofício com todas as demandas, tudo que é a segurança privada, que nós entendemos, né, não tudo, mas aquilo que nós entendemos que é prioridade no momento para os profissionais de segurança privada. e nós fomos atendidos. Esse projeto de lei, ele tem três pontos importantes, três aspectos importantes que eu gostaria de mencionar pra vocês. O primeiro deles é a questão da proibição dos policiais trabalharem na segurança privada. Isso pra nós é uma concorrência muito desleal, que prejudica as vagas de emprego dos vigilantes profissionais da segurança pública que atuam na segurança privada. Esse é o primeiro ponto. Ele altera a lei 7.102 e deixa claro lá taxativamente a proibição dos policiais fazerem bico, tá, e atuarem na segurança privada como um todo. O outro ponto importante é a questão da possibilidade da prestação de serviço de forma autônoma para os profissionais de segurança privada poderem trabalhar para empresas de pequeno porte. Isso não vai afetar as empresas grandes, porque as empresas pequenas já não contratam vigilantes por causa dos altos valores de repasse na questão da terceirização. As grandes empresas continuarão prestando serviço para grandes empresas, corporações, indústrias e também prestando aí licitações para os órgãos públicos. Então não vai afetar as grandes empresas. Podem ficar tranquilos quem está preocupado com isso, porque não vai atrapalhar, porque as pequenas empresas ou as empresas de pequeno porte já não contratam vigilantes, certo? Então isso vai aumentar as vagas de emprego para os profissionais de segurança privada. O outro ponto importante é a obrigatoriedade de vigilantes armados em escolas. Nós encaminhamos o texto na íntegra para o deputado e ele abraçou colocando ali todo o texto que nós encaminhamos sobre a questão de vigilantes em escolas. Então eu vou mostrar para vocês aqui o projeto todo ele, para vocês entenderem do que se trata e vocês vão entender como é que ficou o parecer aí. Esta lei altera a lei 7.102 para dispor sobre a prestação de serviço de forma autônoma pelos agentes de segurança privada. Mas não é só isso, tem os três aspectos dentro do projeto de lei. Esta lei altera a lei 7.102 para dispor sobre agentes de segurança privada. Artigo 2º. A lei 7.102 de 20 de junho de 83 passa a vigorar a crescida do seguinte artigo. Artigo 22. A. As escolas da rede pública e privada de educação básica de ensino contarão obrigatoriamente com a prestação de serviços de segurança armada, um plano de segurança com a utilização de um local apropriado e estratégico para o posicionamento dos agentes de segurança privada. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto deste artigo, deverá ser promovido um curso de extensão específico de gerenciamento de crises para aperfeiçoamento em segurança escolar. Então aqui o deputado atendeu tudo o que nós sugerimos lá no projeto de lei. Certo? Então está aqui. Local estratégico e o curso de extensão. Artigo 3º. A lei 7.102 passa a vigorar também a crescida dos seguintes artigos. 24A e 24B. Será permitida a prestação de serviços de forma autônoma pelos profissionais de segurança privada devidamente autorizados pela Polícia Federal para empresas de pequeno porte. Certo? E aqui no 24B está escrito o seguinte. Aos integrantes dos órgãos de segurança pública é vedado expressamente o exercício das atividades ligadas à segurança privada. O artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O delegado Caveira. Certo, pessoal? Então, está aqui o projeto e foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado o parecer do deputado Ismael Alexandrino, do PSD lá de Goiás. Então, agradecemos aqui ao deputado Caveira. Inclusive, estamos agendando uma live com ele para tratar sobre o tema. Primeiramente, para agradecer ao deputado. E também com o deputado Ismael sobre o parecer dele favorável, que conseguiu também aprovar na Comissão de Segurança Pública. Um abraço a todos. E fiquem aguardando maiores informações. Valeu, pessoal. Juntos, nós somos muito mais fortes. Juntos, nós somos muito mais fortes.